Nessa vídeo-aula de CapCut para computador, eu vou mostrar como você corrigir um vídeo que você grava com o celular. Você grava ele para ficar normal na horizontal tela cheia e ele fica desse jeito, ele fica de ponta cabeça, veja. Olha isso. Não é isso que eu quero. Então vamos corrigir. Vamos levar aqui para o CapCut. Você vai, claro, importar a mídia aqui, você vai clicar, procurar mídia, abrir, beleza. Depois da mídia adicionada, você vai clicar em adicionar a faixa para poder vir para cá, né? Adicionar a faixa, ou você arrasta ou clica nesse botãozinho aqui, ó. Sinalzinho demais. Agora você vai clicar no vídeo e vai ter essa opçãozinha aqui, ó. Girar, veja. Vamos girar o vídeo até ele ficar direito, ó. Ele acabou de corrigir, ele ficou agora assim, ele ficou virado normal. Porém, ficou isso tudo aqui em tela preta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em escala e vou aumentar aqui, ó. O posicionamento dele. Vou colocar 100%. Agora sim, eu acabei de corrigir de forma muito fácil aqui o meu vídeo, veja. Olha eu aí fazendo aquela corridinha básica de domingo. Perfeito! Então é isso, algo bem simples aí de CapCut, mas que com certeza pode ajudar caso você grave um vídeo e aconteça de ficar desse jeito. Obrigado, até o próximo vídeo. Bora que a vida tá corrida!